Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Eu quero agradecer a Deus por esse momento e quero desde já pedir perdão aos irmãos porque ontem eu tive um dia bem exaustivo e não consegui entrar ao vivo meia-noite para a gente orar. Mas hoje, meia-noite, estaremos aqui para a gente orar todos juntos e buscar um pouco mais a presença de Deus, tá bom? Meus irmãos, hoje, dia 17 de maio de 2019, sexta-feira, eu tenho a palavra de Deus para essa sexta, para abençoar a sua vida. A palavra que o Sengu compartilhou ao meu coração está lá no livro de Ageu, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui. O versículo de número 1 começa assim, ó. No sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que viste convosco, Quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não tem mais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, Salomão, ele constrói um templo para o Senhor. Mas houve um momento que esse templo foi destruído. O povo ficou cativo na Babilônia. Passou-se alguns anos, o povo retorna para Jerusalém. E com muita dificuldade, eles reconstroem o templo de novo. Só que, este templo que eles reconstroem, não é nada parecido com o primeiro templo. Nada parecido. E eles estão agora, irmãos, desanimados. E Deus usa o profeta Argeu, para trazer uma mensagem para o povo. Eu não sei o que foi destruído na sua vida. Eu não sei qual foi a área. E você com muita dificuldade está aí, sabe? Tentando reconstruir. Está conseguindo. Só que, isso que você está reconstruindo, nem se compara, nem se compara com o que era antes. Você está entendendo a palavra de Deus? Nem se compara. E quem sabe, alguém até zomba de você. Até te humilha. Ou até, sabe? Olha para você e diz. Nossa! Isso? Nem se compara com o que era antes. Quem sabe, está até desdenhando. Subestimando. Isso aí não vai ficar de pé por muito tempo, não. Não vai. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer. Esforça-te. Esforça-te. Não desanime. Não desanime. Porque você está olhando para isto agora. E está pensando naquilo que era antes, lá atrás. E por você ver que isso agora é bem inferior. Bem inferior. Este estado agora. É bem inferior do que era antes. Você está um pouco desanimado. Um pouco desanimado. Só que Deus, Ele é tão bom. Ele é tão bom que Ele preparou esse momento para dizer. Esforça-te. Esforça-te e trabalhai. Esforça-te e trabalhai. Aleluia! Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você vai ver. Alguém subestima. Alguém subestima. Porque o estado lá atrás, que era antes, era bem melhor do que hoje. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu gosto tanto desse Deus. Porque Ele pega algo que ninguém dá nada. Ele pega algo que as pessoas subestimam. Para poder fazer uma grande obra. Para que todos possam ver quão grande Ele é. E Ele vai fazer algo especial, poderoso e surpreendente. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não desanime. Não perca suas forças. Não perca sua fé. Não se desespere. Não desanime. Não fique triste. Não fique triste. Eu sei. Quando a gente vive algo. E aí acontece algum imprevisto. Algo é destruído. E aí a gente com muito trabalho a gente reconstrói. Só que não fica da mesma forma. Não fica do mesmo jeito. E a gente fica triste. Porque a gente fica imaginando. Nossa. Isso era desta forma. E hoje está desse jeito. Era o que estava acontecendo com os irmãos. Eles, irmãos. Quem tinha visto. Quem tinha visto o templo de Salomão. E olhando para o templo que havia reconstruído. Ficava triste. Ficava triste. 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 Mas. O Senhor. Usou o profeta Ageu. Para trazer uma mensagem para o povo. E a mensagem de Deus para o povo foi. Esforça-te. 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 E esforça-te. E trabalhai. E trabalhai. É uma mensagem de ânimo para o povo. Anima. Não fica triste. Anima. Porque a glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. É. Olha só. E aqui no versículo de número 7. Versículo de número 8. Diz assim. E farei tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos. Eu não sei o que antes na sua vida era maravilhoso, magnífico. Aí houve algum imprevisto. Foi destruído. E aí com muito trabalho você restaurou. Você reconstruiu. Só que não está do mesmo jeito que era antes. Eu não sei o que está na tua vida desta forma. E isso está trazendo tristeza ao seu coração. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Não fique triste. Não fique triste. Não fique triste. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Esse último estado. Será maior do que o primeiro. Esse último estado que você está passando. É. Essa reconstrução nova. Essa reconstrução nova. Deus ele vai fazer algo tremendo. E será maior do que a da primeira. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar o seu dia poderosamente. E antes de ir eu quero orar. Orar nesse momento juntamente com você. Deus obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento Senhor. Abençoe meu Pai querido. O dia dos teus filhos. Que seja um dia abençoado. Que a benção do Senhor seja sobre a vida deles. Senhor tira toda a tristeza. Passou a eles entenderem meu Pai. Que a glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Meu Pai querido. Ajude eles. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Nos livra Senhor de todo o mal. De todo o assalto. De todo o acidente. De toda a bala perdida. Nos livra Senhor de todo o mal. Do homem sanguinário. Do homem falso. Senhor tira do nosso caminho. Toda a pedra de tropeço. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui em São Paulo hoje amanheceu. Um dia chuvoso. Amanheceu frio. Como vocês podem ver. Eu estou aqui embrulhado. Aqui com essa blusa. E eu quero desejar a todos vocês um ótimo dia. Que Deus abençoe poderosamente. Tá bom? Se você puder espalhar essa mensagem para os seus amigos. Espalha essa mensagem. Se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Se você ainda não curte a nossa página. No Facebook. Curte. Se você ainda não nos acompanha no Instagram. Estamos lá também. E eu espero você lá também. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.